Mais famílias que vivem no semiárido brasileiro estão sendo atendidas pelo programa de instalações de cisternas para armazenar a água da chuva. O balanço divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostra que o governo federal já colocou mais de 1 milhão e 300 mil cisternas na região que abrange o Nordeste, o Norte de Minas Gerais e também o Espírito Santo.